Esqueça, se ele não te ama Esqueça, se ele não te quer Não chore mais, não sobra assim Por que posso te dar amor sem fim? Se alguém não pensar, tem que querer É até chorar Não chore mais de bem Pra viver Não sobra, não pense Não chore mais Meu Deus Esqueça, se ele não te ama Esqueça, se ele não te quer Não chore mais, não sobra assim Obrigada